Então aqui está o nosso bolsinho colocado, agora vamos colocar o forro, esse forro era vou ter colocado antes de pôr o vivo, mas se atentem para isso, colocar o forro antes, mas vou tentar colocá-lo agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E está colocado o nosso forro. Agora é só cortar os excessos. Agora é só cortar os excessos. Então assim está o nosso primeiro, o lado das costas da nossa bolsa. E agora vamos fazer o outro. Vamos separar esse aqui. Vamos fazer esse daqui. Dessa vez eu vou colocar o forro junto. Estou muito preparada. Deixa eu pegar aqui um pedacinho para pôr aqui. Um momento. É bom já deixarmos separar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só para fazer o nosso acabamento. Mas se vocês não tiverem segurança, é melhor passar o forro primeiro, depois vem com o viva. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.